Oi, gente. Bom dia novamente. Não deu nem um tempinho, né? Mas, enfim, queria começar agora, dar início ao último painel, a mesa redonda do Congresso de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital. Essa mesa redonda tem por tema o tratamento das provas digitais no âmbito da reforma do Código de Processo Penal e também discussões relacionadas ao tratamento de dados na esfera penal que tem acontecido no âmbito do Legislativo. A gente, para essa mesa, ia contar com a participação do pastor Henrique Vieira, que é deputado federal, mas ele acabou não conseguindo participar, ele ia entrar remotamente pelo Zoom e aí ele pediu desculpas, mas não pôde estar presente conosco. Mas a gente conta com um time de especialistas de altíssimo nível, Cleonice Pitombo, Gustavo Badaró, Marina Coelho e Ana Marozório. E estou animadíssima para ver como vai ser essa discussão. Os lembretes iniciais, que eu imagino que todos já conheçam, são que a gente terá perguntas ao final, então nós dará minhas perguntas ao final e as palestras serão gravadas e depois disponibilizadas no YouTube. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a nossa primeira palestrante, Cleonice Pitombo, que é advogada, doutora e mestre em processo penal pela Universidade de São Paulo, professora do curso de especialização Direito e Tecnologia da Poli e autora de livros e artigos acadêmicos e conselheira do IDC CRIM. Cleonice, está com a palavra, tem até 15 minutos para falar e é isso. Bom dia, em primeiro lugar eu quero realmente cumprimentar a internet leve por esse seminário que é extremamente importante nas discussões de Direito e Tecnologia. Agradecer e cumprimentar a professora Marta, que é a grande patrona deste evento, saudar os meus colegas de mesa, Badaró, Ana Mara, Marina, Bárbara e como são só 10 minutos, 10 a 15, vamos tentar fazer um pouco, apresentar um pouco como a proposta de Código de Processo Penal é do que nós estamos falando em primeiro lugar. Então vamos começar o seguinte, um breve histórico. A reforma do Código de Processo Penal, ela começou no Senado por este PL 156 de 2009. Então veja, este PL no Senado, ele tramitou, só que depois de tramitado, ele foi para a Câmara e ele recebeu o número deste PL aqui, 8045 de 2010. Vejam, 2009, 2010. Nós estamos falando de um projeto que tem 23 anos, 2010. Foi aí que nós... Treze. Treze anos, desculpa. Desde tempo, a gente não sabe fazer conta. Tem gente que é para ser o presidente da República, ele é presidente da República, não se preocupa. Então veja o seguinte, nós estamos falando e é importante saber do tempo, foi a primeira coisa que eu quis mostrar. Olha a idade do projeto de Código de Processo Penal que nós estamos lidando. Depois deste tempo, quantas mudanças legislativas significativas não surgiram e, além de surgir, que modificou toda a estrutura do processo penal. Então nós estamos tratando de um projeto ou cuidando de um projeto de 2010. Várias contribuições, várias propostas, porém, em 2021, depois de várias discussões, surgiu um substitutivo do deputado João Campos a este PL 8045. E como o processo legislativo, ele tem uma lógica muito própria, todas as discussões que tinham sido realizadas neste PL 8045, algumas desapareceram, outras surgiram nesse substitutivo do deputado João Campos. Impressionante como no dia 30 de junho, quando nós fomos pegar o anteprojeto, o projeto para ler, surgiram institutos, de um modo geral, que ninguém sabia o que era. Por exemplo, nas provas digitais, especificamente nas provas digitais. O que que surgiu? Se nós estamos pensando em 2010, em 2010 era um momento do avanço tecnológico e a discussão era uma. Em 2021, surgem dois projetos que são incorporados a este substitutivo. Um projeto do deputado Hugo Leal, ele tem um anteprojeto de provas digitais que tramita em separado no Congresso Nacional, mas ele foi incorporado nesse substitutivo do deputado João Campos. E há também um outro projeto que é da deputada Margarete Coelho, que são esses dois projetos que eu enumerei aqui ou destaquei, que trata de duas situações bem claras. Uma que é da cadeia de custódia e a outra que é das provas digitais, em particular sobre a busca e apreensão dos dados digitais. Então, do que que nós estamos falando quando vamos tratar de código de processo penal ou de reforma de código de processo penal no tocante a provas digitais? Este PL começou no Senado, passou pela Câmara, mas basicamente esse substitutivo do deputado João Campos com a inserção destes dois PLs. Sendo que o PL do deputado Hugo Leal, ele tramita de modo paralelo e há, inclusive, ou havia audiências públicas convocadas para se discutir este PL. Mas há também o da deputada Margarete Coelho. Então, este é o panorama. Por que que eu estou dizendo isso? Eu acho que todo mundo que tentou achar um pouco os projetos é extremamente difícil. Você não sabe aonde acha, como acha, ou o que foi inserido e o que não foi inserido. Então, provas digitais. Basicamente, nós estamos tratando do PL do deputado Hugo Leal, que foi inserido, e do PL da deputada Margarete, que também está pensado. Então, se a gente pega aquela árvore lá de tramitação, nós vamos achar este PL. Então, é isso que eu queria dizer, que nós estamos num projeto de 2010 com outras inserções, mas paralelo a isso, eu gostaria de trazer aqui o que é a nossa Constituição e o que deve regrar a nossa discussão de reforma do Código do processo penal. São as garantias constitucionais, especialmente aplicáveis à produção da prova digital, que é a inviolabilidade da intimidade, a inviolabilidade da casa, a inviolabilidade das correspondências, mas, em particular, dar destaque ao novo direito fundamental, que foi inserido pela emenda cumprimentada 115 de 2022, que inseriu textualmente a proteção dos dados pessoais, inclusive em meios digitais. Portanto, dados pessoais, assim como os outros, eles estão protegidos, é direito fundamental. Se é direito fundamental, ele só pode ter restrições diante da estrita legalidade. Então, nós queremos que toda a reforma do Código do processo penal ter em conta este novo direito fundamental. Há também, em trâmite, e que foi essa semana passada, semana início do ano do mês, uma outra PEC que está tramitando, que é essa PEC 86 de 2015, que assegura a inviolabilidade do sigilo das comunicações digitais. Então, veja, esta emenda, esta PEC, ela está tramitando no dia 9 de agosto, agora, ela foi discutida na Comissão de Justiça, foi aprovada com votos divergentes, mas, de qualquer forma, nós não podemos desconsiderar também esta PEC. Então, toda discussão de prova digital, me parece que nós temos que olhar sobre este enfoque constitucional. E aí, eu vou ter aqui um panorama também de quais são as normas que hoje regram ou disciplinam a obtenção de prova. Prova física ou prova digital. Então, este é o conjunto de normas que hoje nós trabalhamos para a obtenção das provas. E veja, neste conjunto de normas, se faz, na verdade, uma interpretação extensiva, analógica, eu não sei qual termo que nós daríamos para isso, professor Gustavo, mas, na verdade, se faz aí uma composição de leis para se obter provas digitais. E que aí já começa a primeira a questão de duvidosíssima legalidade, este arranjo legislativo para obtenção de provas, especialmente provas digitais, quando, na verdade, nós estamos falando de direito fundamental. Então, veja, aqui nós temos essa legislação. No código, então, este é um panorama primeiro para discutirmos um pouco do que nós estamos falando. A garantia constitucional, a inexistência de uma lei específica. Hoje, então, nós temos hoje o quê? Uma total ausência de disciplina. E mais, nós temos hoje, assim, falou-se aqui nos painéis anteriores que todas as provas hoje, elas são digitais. Praticamente todas. Não dá mais para falarmos em processo penal sem discutirmos prova digital. Nós temos dois, digamos assim, direitos. Um, que é esse analógico, das provas materiais, mas a maioria é digital ou elas se permeiam. O projeto, ele tem, ele trata, esse projeto, ele está, lembra-se, eu disse, estava no mix, ele tem duas fases. Parece um código de processo penal analógico e um processo penal digital. Um processo penal que, neste capítulo aqui, dos meios de obtenção de prova, o que ele disciplina? Busca e apreensão, acesso a informações sigilosas, interceptação das comunicações telefônicas, fluxo das comunicações e localização de sinal de aparelho móvel. Então, vejam, num capítulo do código de processo penal, tem esse meios de obtenção como se fosse um código paralelo. Só que daí nós vamos um pouquinho mais na frente, tem um meio de obtenção de prova digital. Então, eu tenho um prova digital e o outro. Primeira coisa, precisa ser unificado. É imprescindível que se discuta efetivamente quais são os meios de provas que nós queremos. Não dá para ter um meio de prova digital e um meio de prova analógico. Então, eu tenho um meio de obtenção de provas único. E neste meio de obtenção de prova também, nós temos algumas disciplinas. Aqui de novo, busca e apreensão de dispositivos eletrônicos, coleta remota de dados, interceptação telemática, coleta por acesso forçado e tratamento de dados disponibilizados em fontes abertas. Então, nós temos dois tipos de meios de prova previstos. Alguns são... Eu fiz aqui um comparativo, que depois vai ficar disponível, só para tentar mostrar efetivamente aqui, neste digital e o analógico. Então, é preciso unificar. E da mesma forma que eu fiz aquele mix de legislação que disciplina os meios de obtenção de prova, no projeto, nós temos este mix aqui também, que é busca pessoal, busca domiciliar, busca e apreensão em sistemas de informação, interceptação das comunicações telefônicas, acesso a dados de localização, coleta remota, oculta ou não de dados em repouso e coleta por acesso forçado. Lembrando que alguns desses institutos, alguns desses meios de provas, eles estão apenas com o título. Não há disciplina. Eles têm um título, não há nenhum tipo de disciplina. Para a gente já ouvir falar nisso, coloquem aqui. Mas não há uma disciplina efetiva. Alguns dizem, mas qual disciplina? É imprescindível. Não adianta ter o tipo de prova se você não tiver quais são os seus limites e quais são os seus requisitos. Bom, eu faria dois tipos de observação bem rápido. Aspectos formais e dos aspectos materiais. Então, eu vou pular os aspectos formais e eu vou para os aspectos de conteúdo. Me parece que disciplinar meios de obtenção de prova precisa ter, em primeiro lugar, uma eleição efetiva de quais são os meios de obtenção de prova. Fazer catálogos fechados de tipos penais para cada um dos tipos de intervenção a direito fundamental. Além disso, é uma necessária imprescindibilidade, adequação, necessidade e proporcionalidade estrita nesta restrição de direito fundamental. Enfim, a absoluta supressão desta coleta por acesso forçado, porque isto coloca em risco todo o sistema de informação, todo o sistema nacional. Não é possível essa coleta por acesso forçado. A supressão desta coleta remota, oculta, de dados de repouso a um dispositivo que tem uma requisição itinerante. Então, eu posso sair buscando enquanto eu quiser algum dado. Supressão desta requisição itinerante. Tratar, e aí sim, aqui eu vou testar só um pouquinho de tempo, um minuto que me tenho, para dizer. É imprescindível, hoje, mais do que nunca, dar autonomia ao Instituto da Busca e da apreensão. Tradicionalmente, eles sempre foram tratados, tratamento legislativo único. Na verdade, a apreensão nem nunca foi tratada. Ela é um apenso ao Instituto da Busca. Agora, é imprescindível que a apreensão seja disciplinada de modo mais claro e objetivo. Porque a ordem inverteu. Antes, nós tínhamos busca para apreender, para reter e para ter. Hoje, nós temos apreensão para buscar. Eu apreendo e depois eu busco. E não é mais possível tratar dos requisitos da legalidade, da apreensão, atrelado à busca. Nos moldes tradicionais. Porque eu tenho que ter requisitos do que se pode aprender, de como se terá esta custódia, de como ela será efetivamente assegurada à busca. Busca significa a procura do que importa para a persecução penal no caso concreto. Lembre-se, nós estamos num processo penal e nós estamos numa persecução penal efetiva. Não é aquela busca para a segurança pública. Nós estamos no fato certo e determinado. E, portanto, esta busca após a apreensão dos dados digitais, ela precisa ser certa, determinada e com requisitos muito bem definidos. Como, por exemplo, imagine a seguinte situação. Hoje, para buscar depois de apreendido, eu tenho que saber quais são os requisitos. Palavras-chave. Eu posso, com palavras-chave, nesta imensidão de dados que eu tenho, criar uma história e excluir outra. Dar uma versão e tirar a outra. Então, é preciso, é imprescindível que se tenha uma disciplina específica do que é busca, que é procura, e do que é apreensão, que é essa efetiva retenção para a busca posterior. Bem, já mandaram concluir, que acabou o meu minuto, mas eu gostaria de deixar este alerta maior. Não se pode tratar mais um código de processo penal analógico e um digital. O processo penal vai ser um só e é digital. É preciso unificar e é preciso modificar, em particular, o Instituto da Busca e da Apreensão para dar. Busca, um Instituto. Apreensão, outro Instituto. E outro exemplo é, aqui nas questões do celular, eu não discuto se é busca pessoal ou se é busca domiciliar para enquadrar em algum requisito. Não é nada disso, porque até pode ser uma excepção voluntária. É a apreensão de um aparelho móvel. E os requisitos para obtenção dos dados contidos nesta apreensão. Se fizermos isso, me parece que já daríamos um grande passo na busca e na procura e na obtenção, e principalmente na ilegalidade, das provas digitais. Bom, acho que era isso que eu tinha no primeiro momento para trazer a discussão. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Eunice. Foi uma excelente fala. Eu até fiquei com pena de mostrar o papelzinho de concorrente. Eu estava aqui empolgadíssima com o conteúdo. Agora passamos à nossa próxima palestrante, a Marina, que é advogada, doutora em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, membro do Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, IDDD, conselheira e diretora institucional do Instituto de Advogados de São Paulo, IASP, professora no INSPER, consultora da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo, foi presidente do IBCCrim entre 2021 e 2022 e é autora do livro Tipicidade Penal, uma análise funcionalista, além de diversos artigos sobre direito penal empresarial. Marina, muito obrigada pela presença hoje. Estaca a palavra. Bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer. Confesso que eu estou um pouco nervosa de estar aqui. Falei para a Marta. Essa mesa é alguma coisa que me honra demais. E participar de um seminário do Internet Lab é realmente uma alegria, além de uma grande responsabilidade. Então, eu gostaria de agradecer à professora Marta pelo convite e dizer que eu estou muito contente de estar aqui com Cleonice, Badaró e Ana Mara. Eu e a Cleonice, a gente teve um encontro muito feliz, em alguns anos atrás. A gente sempre foi... A gente se conhecia desde muito tempo. Mas a gente se reaproximou na minha gestão do IBCCRI. E, em relação ao Código de Processo Penal, a gente esteve muito juntas no trabalho que foi feito entre 2021 e 2022 no Congresso Nacional. Então, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui. O Badaró, que é uma pessoa aqui, que eu acho que não só para mim, mas para todos que aqui sentamos, é um exemplo, é um target. A gente quer ser igual ao Badaró. Então, eu sinto muito feliz. Eu falo, quando eu crescer, eu quero... Às vezes, eu acordo, eu penso no que o Badaró fala, eu falo, ele lê todo dia, eu não lê. Então, é mais ou menos assim que eu me sinto aqui, Badaró, ao seu lado. E a doutora Ana Mara, que tem uma carreira brilhante no Ministério Público Federal, que eu acompanho já desde sempre. Então, é uma honra para mim. Eu queria primeiro dizer o seguinte. A minha primeira fala é... Nós estamos falando de projeto legislativo. Eu confio e espero muito do nosso Congresso Nacional. Pode parecer ridículo dizer isso. Aqui, diante de tudo que a gente vive. Mas não é. Eu vivi dois anos, praticamente, semanalmente dentro do Congresso, mesmo a digital, online, conversando e fazendo, acompanhando tudo que disse respeito a esse projeto. Briguei muito com Cleonice e o povo do processo penal, porque é óbvio, e aqui eu quero conclamar essa casa. Nós somos academia, eu também saí daqui. A gente se omite no trabalho legislativo. E a gente não se omite porque a gente deixa de fazer coisas. A gente se omite porque a gente quer que seja tudo perfeito do nosso jeito, como que a gente olha para o problema e os deputados têm que seguir a gente. É isso que a gente quer. E não é assim que funciona a racionalidade legislativa. Posso garantir que no Congresso muito foi discutido sobre essas questões. Porque eu presenciei. Não existe algo ideal. Existe o resultado de um processo legislativo. E no Brasil a gente tem tido resultados muito positivos em relação à questão penal. Não estou dizendo que é ideal. Mas muita coisa aconteceu no processo penal. O STF que não deixou o juiz de garantias funcionar. Não foi o legislativo. Então, assim, eu não tenho, eu não sou uma pessoa que enxerga o legislativo de uma forma, como muito eu ouvi, que é, não vamos levar isso para o legislativo porque vai ficar pior do que está. Não. E vou dizer mais. Se vai ficar pior do que está, muito diz respeito à sociedade civil e nós, acadêmicos, que não trabalhamos para isso. A gente não trabalha com a racionalidade legislativa de ponderação. O que que eu... E discutimos muito isso internamente no IBC Crim. O que que para nós é ponto que não vamos abrir mão? Vamos aleger aqui, ó. O que que a gente não abre mão? Disso, disso e disso. Então, por exemplo, provas digitais era uma coisa que a gente não abriu mão. de incluir no dispositivo, eu vou falar um pouquinho de como a gente discutiu. Aqui tem um... Foi bom a Cleonice fazer esse apanhado, porque daí nós já vamos pensar assim, o projeto, esse o do Hugo, esse projeto do Hugo, ele não foi incorporado no substitutivo. Ele está apensado, mas ele não foi incorporado. O projeto da Margarete, da cadeia de custódia, foi sugerido, está no quadro comparativo, mas não foi decidido pelo GT, que é o grupo de trabalho que foi extinto já, mas que deveria ter trabalhado esse tema. Alguns temas foram suspensos. E um dos que a gente pediu para suspender e para discutir depois, porque, gente, é tudo essa lógica. Não vamos discutir aqui que está fulano, beltrano, ciclano, vamos chamar mais pessoas? Então, vamos deixar para discutir daqui 10 dias? Que vamos colocar mais gente aqui para debater o tema? Então, a gente pediu para suspender e foi suspenso. A inclusão na parte geral dessa situação, no artigo 5º, que depois virou 8º, que a gente precisa construir um sistema constitucional, que é o que a Cleonice falou. Não existe prova digital e prova que não é digital. A lógica do fato hoje é uma lógica que compreende a digitalidade. Não tem como eu separar. Então, o projeto de código penal está totalmente desatualizado nisso. E isso eu estou absolutamente de acordo com o Cleonice. E se esse negócio voltar a andar, nós vamos batalhar para isso mudar. Nós já batalhamos para colocar as provas digitais junto com as provas que não são digitais. Porque é evidente que uma vai ser e brincar na outra. E as regras não podem ser diferentes. Então, tem que ter na parte geral um dispositivo que está faltando, melhorando essa questão dos princípios. E aqui a gente colocou quatro, que na nossa proposta de BC CRIM, que foi feita em conjunto com vários professores, a integridade, a completude, a autenticidade, a auditabilidade e a reprodutibilidade dos métodos. Então, ele tem que ser íntegro, completo. Porque, vamos pensar em uma coisa, a doutora Ana Mara sabe disso, que acontece muito na Justiça Federal. Vem lá uma prova da polícia, que vem só o relatório que a polícia fez. A prova completa, eu não tenho. Só vem o relatório da polícia. Aí eu peço à polícia, não sabe onde está. Aí eu pergunto, de onde que tirou isso? Também não tem cadeia de custódia. Ah, não, mas eu ouvi. Eu ouvi aqui, eu vi, eu li, eu tenho fé pública. Eu sou policial federal. Não, não dá. Aqui a gente tem que ter a prova completa. A gente tem que saber auditar isso. E aí eu vou dizer para vocês, não é um problema digital, né, gente? Vamos considerar? Isso daí já é um problema prévio. Essa questão de como a gente produz provas no Brasil, nunca foi. Nós temos um código penal de 1940. Nós estamos em 2023, são quase 100 anos. Então, nós não temos uma regra. E aí a minha questão. O problema que nós temos no código de processo penal não é digital. O problema que a gente tem é muito mais amplo. A gente tem um projeto que não é e não está de forma nenhuma atualizado com a situação real da produção de provas, de como a gente quer o processo penal. Gente, vamos avançar para um processo penal acusatório de vez. A gente não sai disso. A gente não consegue evoluir. Tinha um professor aqui nessa faculdade que ele chamava Chaves. E ele falava assim, quem teve aula com ele sabe, gente, vamos entrar em alfa? Ele falava, gente, vamos entrar em alfa? Vocês não conseguem entrar em alfa? A gente está arraigado. Que nem bambu na areia, né? Porque não tem nenhuma força. A gente tem... E agora tem votos maravilhosos. Tem um voto do STJ agora sobre cadeia de custódia que anulou uma operação do Rio de Janeiro maravilhoso e dizendo justamente isso. Não é um problema de prova digital. A gente tem que pensar mais amplo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade aqui. Vamos pegar esse projeto. Vamos abrir essa discussão. Colocar a prova digital dentro da discussão de coleta de prova. De meio de obtenção de prova. E aí a gente constrói um dispositivo ou uma estrutura que possa ser efetivamente melhor do que a que nós temos. Eu não vi. E aqui eu me coloco nessa meia-culpa. Não tem isso. Não conheço. E aqui conclamo a ver se alguém conhece. Eu não conheço um projeto desse, uma situação dessa feita pela academia. Não conheço. Acho que a gente precisa trabalhar nisso. Esse projeto aqui, ele nomeia, por exemplo, o que são as provas digitais. Depois eu posso até passar para vocês esse quadro comparativo todo que eu tenho histórico do projeto. Eu passo de problema nenhum. É público, tá? É o trabalho do GT. Mas ele diz sobre provas digitais. Quais são as provas digitais? Gente, ele vai nomeando assim, ó. Aleatoriamente. Dispositivo eletrônico. Então, é 298. Dispositivo eletrônico, sistema informático, protocolos de rede. Aí ele pega um pouquinho aqui da convenção do cybercrime. Vai jogando ali, protocolo de rede, rede de dados, pacote de dados, dados em transmissão, dados em repouso. Vai colocando ali, prova nato digital. Essa é outra questão discutível. Prova digitalizada? É prova digital? O que é prova digitalizada? Aqui está colocado como prova digital. Provedor de estrutura. E vai colocando. Direito à proteção de dados. Aí ele coloca aqui. O que vai ser seguido? Eu tenho um pouco de dificuldade de ver escrito em lei e princípio constitucional. Porque eu acho assim, gente, nós estamos aqui na faculdade de direito, né? Nós já não estamos mais no sistema keuseniano. A gente já evoluiu. A gente já mudou um pouco esse parâmetro. A Constituição é parte. É calibração do nosso sistema. Eu não tenho que repetir o que está na Constituição, na lei. Aí sabe o que me diziam? Não, Marina, é bom porque reforça. Não, não tem que reforçar a Constituição na lei, gente. Então, dizer, por exemplo, que eu tenho que respeitar a soberania nacional? Não, assim, não faz sentido para mim uma lei que diga respeita a soberania nacional. A soberania nacional tem que respeitar. Agora, questões polêmicas não estão aqui. Por exemplo, como que eu vou debater, e tem um artigo da professora Maria Tereza, um outro orientando dela, num livro. Daniel. Daniel. que trata justamente das três possibilidades de obtenção de dados que estão protegidas constitucionalmente. Esse artigo é um artigo maravilhoso porque ele coloca a Constituição dentro da análise. E é isso que a gente tem que fazer. Não ficar colocando aqui no artigo que tem que respeitar a soberania nacional, que o direito à proteção de dados tem que ser respeitado. Não dá. E a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, falta para nós uma legislação de LGPD penal. Porque eu não tenho como produzir um código de processo penal que esteja joinha com toda a parte técnica se eu tenho um conteúdo de legislação omisso. A lei LGPD penal, ela seria muito relevante para reconhecer algumas questões que eu diria de tipicidade, mas não é tipicidade, seria tipicidade num contexto de moldura. Algumas molduras precisam ser definidas sobre a questão de dados, proteção de dados e a estrutura de inteligência artificial. A gente precisa olhar para isso. E eu quero terminar com uma provocação ao professor Badaró. Uma vez ele veio ao meu escritório na pandemia, a gente fez online uma discussão que não foi superada pelas pessoas do meu escritório ainda. Que era uma discussão sobre a verdade. E aí eu penso o seguinte, nós temos que lidar no direito penal com a absoluta inexistência e impossibilidade de um contexto de verdade na estrutura digital e de inteligência artificial que nós temos hoje. Como a gente vai estruturar os nossos paradigmas de processo se eu não sei se aquela fotografia é real? Então, esses dias eu vi uma pessoa, me mostrou, olha que legal, a gente fez um amor de família, minha mãe não quis ir, mas a gente colocou ela na foto. E a mãe estava lá. Como a gente vai lidar com isso? Em primeiro lugar, para entender de onde a gente vai partir. Então, assim, eu vejo que da forma como está o CPP, precisa melhorar muito para a gente ter uma estrutura que valha a mudança. E essa melhora, meu povo, não vai ser a partir do estudo dos parlamentares, porque eles não são pessoas especialistas nisso. A gente vai ter que fazer isso. E a gente vai ter que sentar e construir esse modelo. E esse modelo apresentado com a ideia de que não tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que o processo democrático legislativo resulta. A gente precisa trabalhar com isso. Muito obrigada pelo convite. Essas são as minhas primeiras considerações e vou aberto aqui. Muito obrigada, Marina. Foi uma fala excelente também. Começou com uma provocação ótima, terminou com outra provocação ótima também. Então, fiquei bastante inspirada com a sua fala também. Vou passar já direto para a Ana Marozório, que vai fazer a próxima fala desse painel. Estou entrando aqui os slides dela para deixar tudo certinho. E a Ana Marozório é procuradora regional da República, vice-procuradora na Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, doutora e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP e tem também MBA em Gestão Pública. Ana Mara, você pode avisar quando for para passar o slide e aí eu passo aqui, tá bom? Tá joia, obrigada. Pode começar. Será que eu faço pergunta? Claro, claro. Aqui chega. Quanta coisa para manejar aqui. Você quer por aqui? Aqui tá bom, né? Ah, sim, tá bom? Estou me ouvindo? Não, tá desligado. Deixa eu ligar aqui, vai. Ok, brincar. Quer baixar? Melhor. Bom, eu queria agradecer o convite, né, do Internet Lab. Agradecer a doutora Marta também, que é a patrona aqui do Congresso. Eu creio que é a terceira vez que eu estou aqui na mesa, mas eu quero dizer para vocês que eu acompanho todos os anos também, né, como ouvinte. E para mim é sempre uma honra tanto estar como ouvinte, né, que eu aprendo bastante, quanto aqui na mesa. E parabenizar as falas da doutora Marina e da doutora Clenice, que trazem um estoico, é importante. Agradecer por estar aqui ao lado dos professores, do professor Gustavo Baderotto, das doutoras Clenice e Marina também. E dizer que eu acho que o meu papel aqui, a minha contribuição, como uma pessoa que estuda o direito internacional, é tentar dar a visão internacional daquilo que eu enxerguei no projeto, né. Existem inúmeras, eu acho, inúmeras coisas que poderiam ser ditas, inúmeras informações que poderiam ser passadas. Caso vocês tenham alguma vontade de fazer uma indagação, além daquilo que eu for expor, fiquem à vontade, por favor. Como disse a Bárbara, eu trabalho há quatro anos na Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República, então é mais ou menos essa visão que eu vou trazer na parte teórica e prática. E queria começar dizendo, tal como a doutora Marina, que eu já tinha anotado também como você falou, que eu acredito no Congresso Nacional. Eu também acredito. Eu já fui da Associação dos Procuradores da República, então eu já acompanhei muito o projeto de lei. Eu também tenho contato com a nossa assessoria parlamentar, na Procuradoria Geral, e a gente acompanha muito o projeto de lei. Este mesmo, eu faço parte do grupo de trabalho de crimes cibernéticos da Procuradoria da República, formado, acho que, por dez colegas. E eu confesso para vocês que a cada vez que a gente ia sentar para fazer uma nota técnica, expondo a nossa visão do projeto, a emenda sumia, algo sumia. Então não dava tempo para contestar ou para pôr alguma visão. Porque a prova digital é volátil. Ela é volátil, exatamente. É muito volátil. E eu acho que, tal como também a doutora Marina falou, a gente às vezes quer colocar a nossa visão a fórceps, ao legislador, e não é bem assim. Eu acho que tudo tem o seu tempo também. Eu vejo que existe uma sensibilidade de ouvir as pessoas das diferentes áreas. Eu posso dizer isso da parte pública. Todos os parlamentares, eu já fui nas audiências também desse projeto, falar especificamente da parte da cooperação internacional. E falei que, só para fazer um espacinho da cooperação, que achava que ali não devia estar muitos dos dispositivos, porque a cooperação está nos tratados. E você tem que cuidar com esse diálogo das fontes. Então, enfim, e muito acontece isso também com a prova digital. Por isso, eu resolvi pegar, para falar agora da reforma, sobre os conceitos que o internacional trazem a respeito da prova digital. Fazer um sentido oposto. Então, no primeiro slide, vamos falar de de como se enxerga a prova digital no internacional. A gente enxerga por aqueles conceitos que todos nós sabemos. Dados cadastrais, dados de tráfego e dados de conteúdo. Assim é a disciplina das convenções para a prova digital. Por isso que eu acabei me atendo muito no relatório do deputado João Campos, que ele traz isso na parte das informações sigilosas. Sem prejuízo, depois de, de repente, se der tempo de falar da videoconferência. Bom, então o que são dados cadastrais? Preocupada com essa questão do diálogo entre as fontes. Dados cadastrais pelo relatório do deputado João Campos, eles podem ser acessados pela autoridade policial e pelo Ministério Público. Então, é o primeiro ponto, certo? Estão mantidos ou num órgão público ou numa empresa privada pela vítima ou pelo investigado. Quais seriam esses dados cadastrais de acordo com o relatório? Qualificação pessoal, filiação e endereço. Bem simples e bem básico. Se nós formos, mas esses dados cadastrais já existem na nossa legislação? E aí, olha o cuidado de você ficar replicando o que já existe. Porque nessas você não reforça, você enfraquece. O marco civil da internet fala, pelo menos no artigo 10, parágrafo 3º, em qualificação pessoal, filiação e endereço. Então, andou bem o legislador na proposta. O marco civil da internet... Não, vamos para a Convenção de Budapeste, antes de falar do acesso. O que diz a Convenção de Budapeste que agora é nossa também? E eu acho que é importante a gente falar o seguinte. Esse processo de adesão à Convenção de Budapeste foi... Ele é um processo bem complexo, pessoal. Não é só lá o presidente da república assinar e mandar via Ministério das Relações de Tereza. Não é. O Conselho da Europa é um organismo internacional muito bem estruturado. E ele convida o país a aderir à convenção. Então, antes ele olha para o país e diz, eu tenho interesse naquela região e eu vou pedir, faz um convite. A gente não... O país não pode simplesmente ir lá e chegar e dizer, eu quero aderir à sua convenção. Não, faz um convite. Quando faz esse convite, a rigor é de bom tom que o país escute o convite, né? E que dê bola para o convite, pelo menos, né? Escute e tente ver, bom, então o que eu preciso fazer? E é feito um escrutínio da legislação interna para ver se ela está adaptável às convenções do Conselho da Europa. Então, antes do Brasil receber... Depois que o Brasil recebeu esse convite, foi feito um escrutínio da nossa proteção de dados, principalmente. E o fato de nós termos a LGBT garantiu muito para a adesão à Budapeste. Porque eles entenderam que nós tínhamos os estándares necessários. Ah, mas nós não... Budapeste fala de crime, nós não temos a LGBT penal. Eles entenderam que não tem necessidade, neste momento. E porque havia um anteprojeto de LGBT penal. Por que também? Porque a LGBT, a geral que nós temos, ela é reflexo do GDPR. Ela é o espelho do GDPR. E eles entenderam que o anteprojeto penal poderia ser também um reflexo da adjetiva 680. Mas ele não é, tá? No penal tem muita coisa diferente. Eu até resolvi trazer aqui para vocês também. O que não é muito bom para as nossas adesões e para as nossas adaptações se nós queremos aderir à legislação internacional. Bom, então o que que traz Budapeste? Budapeste, neste slide, ele traz mais dados. Ele não fala só em filiação, ele não fala só em endereço e só em nome. Ele fala em endereço postal e geográfico, número de telefone, qualquer dado que você possa dar na hora que você cadastra a conta, com um e-mail, o cartão de crédito que você coloca para fatura, se houver faturação e qualquer outra informação de localização. Então a gente já passa a ter mais dados. Esta abrangência agora por Budapeste, ela vai ser válida para nós como dado cadastral? Na medida em que a gente tem como quem pode acessar o Ministério Público e a Polícia? Porque faz diferença, né? Será que o faturação e o pagamento eu vou precisar do juiz? Então é a hora da gente falar na jurisprudência que nós temos. Até hoje, até o momento que não se tinha Budapeste, como é que era a prática no Ministério Público Federal? Se nós queríamos dados de cartões de crédito, de faturação, tudo que estava além da qualificação, filiação e endereço, nós pedimos ao juiz. Com Budapeste agora não é mais necessário. Porque a nossa linha de pedis que se vier uma lei nova, que modifique com questões gerais ou especiais, a par das existentes, ela se soma, ela não revoga a anterior. Então ela se soma. Então é como se a gente tivesse um conceito agora, por Budapeste, mais abrangente de dado cadastral. Então a gente precisa ter cuidado na hora de pedir e cuidado na hora de julgar e de analisar essa interpretação. O que mais que eu achei necessário? Sobre exatamente o acesso a esse dado. Quem pode ter? Budapeste traz isso? Aí é um outro detalhe de convenção que eu já ouvi falar. Não, mas veja só, Budapeste não traz isso e significa que não pode. Não, o raciocínio não é exatamente esse para quando a gente lê uma convenção. Uma convenção a gente tem que ler que o que não está na convenção é porque os países ali decidiram que tinha que ficar a coordenamento interno. Que era muita questão de detalhe e poderia ofender a legislação nacional. O que o legislador nacional gostaria de dizer. Então ele traz uma estrutura, já sabe o que é dado cadastral. E o que Budapeste fala sobre as pessoas que vão acessar esse dado? Fala que são as autoridades competentes de acordo com o ordenamento jurídico nacional. Mas dá a entender que pode ser autoridade de law enforcement? Dá a entender sim. Porque eles falam autoridades competentes para a aplicação da lei. E isso está, quem quiser acessar, tem um link que depois eu posso passar que é do Conselho da Europa, Cybercrime. Se vocês colocam COI, Cybercrime, peguem a convenção de Budapeste mas com os explanatórios também, os reports que eles colocam que é que eles fazem a interpretação dos seus conceitos. Então eles, só eles, mente eles, fazem a interpretação dos seus conceitos. E lá eles colocam, então, autoridades competentes para a aplicação da lei. Law enforcement, onde está incluído polícia e ministério público. Além disso, os dados cadastrais, eles precisam ser transmitidos rapidamente. Porque é a primeira coisa que você pega numa investigação. Então, isso permite que seja feito pela rede 24 por 7, que é instituída por Budapeste. E via de regra, esse ponto de contato 24 por 7 é a polícia. Vou tentar correr um pouquinho, senão não vai dar tempo de ver tudo. No slide do que se pode obter. Isso, isso aí, Bárbara, obrigada. Então, é basicamente o que vem para a gente. Por que tem que ser rápido? Por exemplo, já recebemos pedido de outros países que dizem assim, veja, um sistema governamental foi invadido, sistema tal, na data tal, na hora tal, e conseguimos detectar o IP número X. É um parágrafo. Porque não tem mais o que ser dito. Você está no início do início da investigação. Você tem um pouco de materialidade e você não sabe nada da autoria. Nada. Você precisa da primeira identificação. Então, o que pede? Me dê os dados estaduais do IP, porque eu verifico por aqui que ele está localizado no Brasil. Por isso que tem que ser expedito. E por isso, por dizer pouco, que não é o costume do julgador, porque o julgador vai olhar aquilo e vai dizer, cadê o meu substrato fático? Não vou quebrar. Quebrar. Não é exatamente quebrar. Eu não vou dar acesso a isso. Isso não quer dizer nada. Mas é algo diabólico de pedir para o país que não existe mais nada. Entendeu? Então, por isso que tem que ser expedito e por isso que se pensa que tem que ser rápido. E a gente fala muito na figura do Ministério Público, mas é muito importante dizer que nos outros países, os advogados fazem investigação. Entendeu? Existe investigação. Aqui também a gente tende a andar mais nesse sentido. Nós sabemos que todos os crimes, agora os principais cibernéticos, as fraudes eletrônicas estão aumentando muito. Ontem eu estava falando em outro fórum sobre fraudes eletrônicas. Elas estão crescendo muito. O crime organizado está se utilizando de fraude eletrônica, porque não precisa mais da violência, do sequestro, do roubo a banco. Não está precisando mais. Está sendo fácil demais a fraude eletrônica. A gente já pegou pelo menos cinco pedidos passivos, nitidamente pessoas que estavam vinculadas ao crime organizado e que estavam mandando nudes para estrangeiros pedindo dinheiro depois. Entendeu? Então, é um crime que está sendo fácil, que está rendendo muito dinheiro. Preservação de dados. Quanto tempo ainda tem? Preservação de dados. Também tem que ser expedida pela Convenção de Budapeste. O texto original do projeto, ele não fala na retenção, mas me parece que o projeto de lei fala na retenção. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de retenção, porque o que precisa mesmo é a preservação. E a retenção já está no marco civil da internet. Já está. Não vamos engessar demais num código de processo penal, porque isso pode evoluir. Não necessariamente você pode obrigar o provedor a reter os dados por tanto tempo. Entendeu? Isso, às vezes, não é bem visto, você ficar retendo os dados das pessoas para depois pensar numa futura investigação. Então, o que já está, já está e funciona bem. Eu acho que não valeria a pena entrar nesse aspecto. Vamos para os dados pessoais? Dados pessoais, eu pus ali no primeiro que uma cartilha do Ministério Público Federal, que nós temos uma unidade que cuida de dados pessoais internos no Ministério Público Federal. E na cartilha o que consta como dado pessoal? Tudo que diz respeito à pessoa é que identifique a pessoa, o nome mais identificado possível, ou que leve a identificação desta pessoa. Então, por exemplo, um e-mail, anamara.ozora.gmail.com, é muito fácil identificar, saber que me leva, leva a minha pessoa. Então, é um dado pessoal. Agora, o que a gente tem que ter cuidado é o que, às vezes, eu acho, é uma confusão que pode se gerar, porque o legislador brasileiro, e nós também, interpretados do direito, a gente costuma interpretar tudo pelo lado do sigilo. Ah, isso precisa de autorização judicial? Isso precisa? Não, isso não precisa. Tudo é para o lado do sigilo. Como o dado pessoal passou a ser um direito, a proteção do dado pessoal passou a ser um direito fundamental, é normal que a gente diga, direito fundamental precisa do juiz. Mas foi o que eu falei, dado cadastral é um dado pessoal. Precisa do juiz? Tanto pessoal é dado sigiloso? O anteprojeto LGPD penal confunde quando traz a figura do dado sigiloso. Não precisa. E foge da diretiva 680. A diretiva 680 não fala em dado sigiloso. A diretiva 680 fala a todo momento. Ela até exclui o Ministério Público e Judiciário da abrangência dela. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eles entenderam que isso ofende a independência dos dois órgãos. Então, a LGPD penal, mesmo da União Europeia, que é a diretiva 680, ela é feita para a segurança pública. Ela não é feita para o Judiciário e para o MP. Por quê? Porque eles entenderam que como pode ter uma autoridade de controle administrativa controlando o que está no Judiciário e no MP? Isso ofende a independência dos dois órgãos. Mas o que não quer dizer que a gente não possa seguir o que também pode estar lá. Então, a questão é cuidar para não confundir dados sigilosos com tudo e qualquer dado pessoal que existem estándares diferentes. Dados de tráfego, a gente já, a gente mais ou menos também sabe o que é. São os dados de conexão. O dado de tráfego, basicamente, é aquilo que leva a toda a comunicação da pessoa. Tá, vou concluir. Bom, vamos lá. Só para poder, porque o professor Badarol vai falar de cadeia de custódia. Só vou introduzir uma questãozinha aqui. E se a gente estiver falando de prova no exterior? A gente pode impor o nosso procedimento de cadeia de custódia se nós precisamos buscar e aprender uma prova que está no exterior? Não. A Linde também traz essa informação, que é a lei da diligência, certo? No artigo 13 da Linde. E aí eu queria, só no segundo, no vigésimo quarto slide, trazer uma curiosidade aqui para vocês, muito interessante, para vocês verem a questão da discussão de uma convenção. A gente faz parte do grupo da delegação brasileira da discussão da convenção da ONU, de cibernéticos, que está tendo agora. Semana passada eu estava lá. A semana toda. Estaria essa semana também. E vocês percebem que a retenção de dados aí foi proposta pelos seguintes países. Rússia, Cuba e Paquistão. Detenção de dados, não, desculpa. A cadeia de custódia. Olha que interessante, né? Os três países, Rússia, Cuba e Paquistão, foi quem propôs um artigo para uma cadeia de custódia. E todos os outros países, em tese que se intitulam democraticamente e que cuidam de direitos humanos, acharam bem não colocar na convenção um dispositivo sobre cadeia de custódia. Bom, eu vou ficar aberta para discussão, senão, desculpa, é muita coisa. Acho que a gente pode falar de via de conferência também, que é uma questão muito importante, sobre uma decisão que teve há pouco. E a preservação de dados também é sobre uma decisão que teve do Vinícius Lewandowski, que entendeu que preservação era congelamento de dados. E não é essa a interpretação que se tem também da perspectiva internacional. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Bara. Fiquei bastante curiosa para ver o resto da sua palpatação, porque eu percebi que deu uma parada aqui. Mas, enfim, a gente precisa, por restrição de tempo, para que todos também consigam almoçar, terminar mais ou menos no horário. Então, eu vou passar para o Gustavo Bataró, que é professor titular de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, aqui no Centro, pela qual também é livre docente, doutor e mestre, e na qual obteve o grau de bacharel. O professor é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. Pode ficar com a palavra, professor. Muito obrigada pelo apresente. Obrigado, Bárbara. Em teu nome, cumprimento todos do Internet Lab, e a professora Marques Saad. O único título que eu gosto mesmo é que eu sou professor da São Francisco. Eu faço questão sempre. Talvez se eu tiver que escrever alguma coisa na minha lápita, se tiver isso, já vai estar bom. Então, vamos lá. Cumprimentar a Cleonice, a Marina, a Ana Mara. Um prazer estar aqui. Cumprimentar todos que estão na audiência. É sempre muito gratificante participar dos eventos do Internet Lab, seja assistindo, seja com maior razão ainda, participando da mesa. Bem, eu vou procurar me ater ao meu tempo e falar de alguns aspectos, entre eles, o da cadeia de custódia que foi colocada. Mas, como nós estamos falando de prova digital e, normalmente, isso envolve aspectos da privacidade, eu vou começar lendo um grande autor do processo penal. De verdade. Dostoiévski. E tem um livro dele, sobre memórias do subsolo, que ele diz o seguinte. Que existem coisas, na recordação de todo homem, coisas que ele só revela aos seus amigos. Há outras que não revela nem mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio. E, assim mesmo, em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo de desvendar até para si próprio. E, em cada homem honesto, acumula-se um número bastante considerável de coisas desse gênero. E acontece até o seguinte. Quanto mais honesto é o homem, mais coisas assim ele possui. Se nós vamos falar de meios de obtenção de prova no processo penal e necessidade de proteção da privacidade dos investigados, há uma premissa óbvia que existem investigados que são culpados. Mas também existem investigados que são honestos. E, portanto, essa proteção não se destina apenas a criminosos. Eu tenho certeza, espero não estar errando, e se tiver, não quero saber, que ninguém aqui cometeu um crime recentemente. Então, eu pergunto a vocês, quem está disposto a me emprestar o notebook para eu conectar aqui e passar o histórico de navegação? Vocês não são criminosos, certo? Quem vai me emprestar o notebook para eu pôr aqui e passar para todo mundo o histórico de navegação? Eu acho que é meu dever dizer que eu posso. Não, poder pode, mas você gostaria? Então, eu gostaria. Eu tenho um que eu tenho o meu histórico público e tenho outro instrumento que eu uso em casa. E por quê? Porque nós somos criminosos? Não. Porque nós temos direito disso para desenvolver a nossa personalidade. Eu tenho o direito, inclusive, de ter uma personalidade privada e me apresentar ao público de outra maneira. Eu posso fazer pesquisas porque eu sou um católico fervoroso e eu quero encontrar uma mulher virgem para eu casar porque eu acredito que assim deve ser. Como eu posso ser uma pessoa com uma vida sexual liberal e eu só quero procurar uma mulher liberal porque eu gosto de ir em casa de swing com a minha esposa e assim pode ser. E eu posso ser qualquer um desses dois querer me apresentar em público dizendo que eu sou uma pessoa normal, não sou machista, não sou feminista, eu casei, minha mulher não era virgem, a gente leva uma vida mais ou menos, ela me traz de um lado, eu trai do outro, como todo mundo faz. Então, é meu direito. Então, nós precisamos entender a importância disso. como já foi dito aqui, é necessário que nós pensemos numa disciplina específica para a prova digital. Eu não chegaria a dizer necessariamente que são duas espécies diferentes do documento, o documento analógico, o documento digital, que são duas espécies de tudo, mas são espécies que têm peculiaridades, que necessitam de disciplinas específicas. E, em termos de prova digital, antes de falar um pouco da cadeia de custódia, rapidamente, é importante que nós percebamos que quase tudo, a Ana Mari deu um exemplo agora, tem só o IP, está no Brasil. Tudo está voltado para a fase de investigação, a fase mais maltratada do processo penal brasileiro. E olha que eu falo isso, ao lado da Cleonice, o professor Pitombo foi um dos maiores preocupados, professores dessa casa, preocupados com o inquérito policial, professora Marta Saad escreveu o trabalho dela sobre a defesa da investigação e parece que nós temos aqui na academia um fetismo pelo processo de conhecimento. A gente quer estudar da denúncia até o trânsito em julgado. Todo mundo esquece da execução, outra fase importantíssima, esquece da investigação. E aí, Marina, quando a gente fala de processo acusatório, se nós vamos pensar num processo acusatório de estruturalidade, eu tenho sérias dúvidas se isso vai servir para a prova digital. Isso serve para o crime de rua, para a pessoa que é pego, que tem uma testemunha, que viu o flagrante. A prova digital vai se concentrar numa análise do que foi obtido na fase de investigação e, basicamente, menos sobre o seu conteúdo e mais sobre a fiabilidade dessa prova. E aqui, já respondendo à provocação, a Marina precisa ir no psicólogo, porque, assim, ela quer ser eu e me provoca. Então, é uma autoprovocação. mas, tudo bem. Aliás, eu vou levar para a minha psicóloga aquilo e falar, olha, você não acredita, mas tem alguém que queria ser eu. Euzinho aqui, alguém queria ser eu. Todo te conhece. É. Ela me conhece só bem pouquinho, mas tudo bem. Mas, então, vamos lá. É uma conquista da epistemologia moderna, mas isso vai ser muito importante para o nosso tema da prova digital, é que, ainda que nós trabalhemos com o conceito de verdade como correspondência, que o conteúdo do enunciado seja verdadeiro quando ele corresponde à realidade exterior ao processo. E se eu falar que o José matou a Maria, esse enunciado só é verdadeiro se, de fato, o José tiver matado a Maria. Se não foi o José, ele é falso. Se a Maria não morreu, ele é falso. Se o José matou foi outra pessoa, ele é falso. Se a Maria ficou só ferida, ele é falso. Isso não quer dizer, e aí eu concordo com ele, que nós jamais vamos atingir o conhecimento pleno para saber se esse enunciado é totalmente verdadeiro. Nós não precisamos falar a verdade é relativa, a verdade é não sei o que. A verdade, para quem trabalha com verdade como correspondência, é um conceito categórico. Óbvio, absoluta identidade e é verdadeiro aquele conhecimento ou não. Mas o nosso conhecimento sempre é limitado. Então, isso nos força ainda mais a nos preocuparmos com estándares e padrões para dizer quando nós podemos considerar um conhecimento apto para que o juiz adote aquele enunciado como se verdadeiro fosse e trabalhe com ele na premissa. E no tema das provas digitais isso se concentra ao meu ver de forma muito forte na cadeia de custódia. Mas antes eu queria falar de alguns aspectos do anteprojeto antes de falar um pouco da cadeia de custódia. O anteprojeto trata como a professora Cleonice já disse de alguns meios de obtenção de prova digital busca e apreensão digital que eu concordo totalmente a uma inversão. Na casa das pessoas primeiro eu busco e vejo tudo mas só apreendo aquilo que eu queria e encontro. Na prova digital primeiro eu apreendo tudo e depois dentro daquele tudo que eu já tenho já apreendi já saiu das mãos do particular e está em poder do órgão público é que eu vou procurar se naquele tudo tem algo que me interessar. só que diferente da prova analógica que se eu abria a gaveta da pessoa e tinha lá algo que pudesse causar algum constrangimento o investigador vai olhar vai dar uma risadinha e vai guardar porque aquilo não interessa para ele mas isso agora tudo vai estar no órgão público. Então nesse ponto me parece o ponto mais criticável do projeto ele tem um dispositivo 308 que está igual no anteprojeto que diz a ordem judicial para obtenção de prova digital para fins de investigação e processo penal deve descrever os fatos investigados com indicação de materialidade e autoria tem tudo bem indicando motivos necessidade e os fins da diligência estabelecendo os limites da atividade e o prazo para o seu cumprimento ou seja é extremamente aberto diz o que a decisão deve conter mas não estabelece quais os parâmetros quais motivos são legítimos e não são legítimos para que um juiz autorize que tipos de necessidade justifica então é por nós de todo dia se eu pedir uma interceptação telefônica de um crime punido com detenção motivo pode ser legítimo quer investigar tal crime é necessário que eu preciso dessa conversa para saber quem fez mas o juiz vai dizer para esse fim essa diligência não dá e nós não temos essa delimitação e hoje em termos de dados digitais aqui não estou falando de dados pessoais de dados e elementos de prova há um volume absurdo eu queria destacar só essa característica quando a gente fala de prova digital a gente fala de fácil adulteração volatilidade mas tem um outro dado ela nos permite armazenar um conjunto brutal de informações em espaços minúsculos em pequenos aparelhos em pendrives hoje tem pendrive de 4 gigas muito mais do que qualquer um de nós nossos pais nossos avós tinham de tudo físico que ele armazenou na casa dele durante a vida inteira então o potencial de invasão aqui é enorme e nesse ponto a legislação precisaria evoluir acho que a disciplina dela sobre cadeia de custódia aparentemente é ok ela exige um alto circunstanciado com o registro da custódia do que foi apreendido na diligência indicando os custodiantes e as transferências a vidas quanto a finalidade ela diz que deve-se proceder de acordo com as boas práticas aplicáveis o que é importante porque é como se fosse uma norma penal em branco que incorpora boas práticas de órgãos relevantes e diz cuidando para que se preserve integridade completude autenticidade auditabilidade reprodutibilidade dos métodos de análise e o que me parece mais importante diz que a admissibilidade da prova nato digital exigirá a disponibilidade dos metadados e a descrição dos procedimentos de custódia portanto aqui diferente da situação da nossa disciplina da cadeia de custódia do artigo 158 para as provas analógicas que o legislador não diz se é requisito de admissibilidade ou se é um fator a não documentação completa de diminuição do valor probatório aqui nas provas digitais ele toma uma posição que é uma questão de admissibilidade e me parece uma posição é correta me parece uma posição correta por quê? porque se eu tiver um papel empresta aqui pra mim por favor e eu falo olha me mostraram um papel vocês vão dizer eu lembro era um papel de tempo alguém vai dizer que era 5 minutos outro vai dizer que não viu se era 5 se era 2 mas a gente lembra por quê? porque a linguagem é natural porque nós acessamos diretamente o conteúdo se eu pensar na prova digital verdadeiramente o digital um arquivo eu não consigo saber qual é o conteúdo daquele arquivo digital é um conjunto de impulsos elétricos de zeros e uns registrados então eu não tenho como saber ainda que eu tenha tido nas minhas mãos ou no meu equipamento um arquivo digital depois se o conteúdo daquele arquivo é autêntico ou não e aqui não estou desconfiando falando ah o ministério público vai trocar um sim pelo não no documento ah a polícia vai adulterar a data que foi feita erros honestos erros que às vezes até um perito com alguma habilidade pode pelo manuseio equivocado por não empregar a melhor técnica é acabar manipulando erroneamente aquele dado e comprometendo a autenticidade e a integridade deste deste elemento então este me parece um ponto importante e aí Marina toda a discussão sobre a prova do enunciado me parece nas provas digitais elas tenderão a se concentrar muito mais né na fiabilidade da prova que os espanhóis chamam de meta prova ou prova sobre prova do que propriamente no conteúdo da prova se eu vir um vídeo eu entendo o que está passando no vídeo se eu ler um documento digital eu sei qual é aquele conteúdo mas a questão é esse era o conteúdo de verdade dele esse conteúdo era autêntico esse vídeo não foi criado por inteligência artificial vocês veem hoje a gente pode pegar o que a gente está gravando aqui foi lá e aparece a gente falando com a nossa boca mexendo em espanhol em francês em inglês e claro que aquele vídeo não é original mas pode enganar uma pessoa então esse aspecto vai ser um aspecto bastante é importante e o STJ em relação às provas normais tinha decidido no que diz respeito a cadeia de custódia que num caso do ministro Schietti no HC 653 515 do Rio de Janeiro acho que todo mundo ficou mais ou menos sabendo era questão de tráfico de drogas que o fulano pegou um saco do supermercado deu um nó e depois falou essa foi a droga que foi apreendida com ele o ministro Schietti resolveu o problema na valoração e não na admissibilidade ele disse olha essa é uma prova ilícita mas ele disse olha essa é uma prova que não tem potencial epistêmico nenhum não dá para saber se aquilo era ou não o que estava com ele e absolveu mas o STJ especificamente no caso de prova digital e acredito que seja a esse precedente que é você se referia Marina do Ribeiro Dantas de fevereiro no agravo regimental no RHC 143 169 do Rio de Janeiro disse autoridade policial responsável pela apreensão de um computador portanto que nós estamos falando de prova digital obrigado o outro dispositivo de armazenamento de informações deve copiar integralmente bit a bit o conteúdo do dispositivo aí segue falando que tem que usar o algoritmo hash que com o hash é possível calcular a entrada e a saída para verificar a integridade do documento diz é ônus do estado comprovar a integridade e a confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas e diz que não cabe ao poder judiciário uma ideia de uma fé cega no outro órgão simplesmente porque o órgão é estatal o que ele chama de uma autoproclamada confiança que o estado a acusação deposita em si mesmo diz que a polícia não documentou nenhum dos atos praticados na arrecadação armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante o inquérito e conclui que essas provas são inadmissíveis e que também são ilícitas as provas delas derivadas portanto mesmo antes de nós termos a lei o superior tribunal de justiça trabalhando com uma ideia de inadmissibilidade por quê? porque sem essa comprovação de autenticidade e integridade a fiabilidade epistêmica daquilo é praticamente um nada por último Ana Mara nas convenções internacionais olha sinceramente é curioso que sejam esses países os que proclamam a necessidade da cadeia de custódia acho que a cadeia de custódia pode complicar ou demorar um procedimento de cooperação jurídica internacional que normalmente vai contra a ideia desses países mas também não deixa de ser curioso que a convenção de Budapeste trata da integridade das provas digitais e aí não é uma opção de Cuba Paquistão e Rússia então realmente esse é um ponto é um ponto sensível sim nos atos de cooperação a colheita da prova a produção da prova deve ser feita de acordo com a ex diligência do local onde a prova está sendo produzida mas em muitos tratados bilaterais me prometer aqui na tua área a previsão que o estado pode solicitar que o outro estado realize a produção da prova de acordo com determinadas regras do seu próprio ordenamento interno desde que não viram princípios maiores do próprio do próprio estado então não me parece que isto possa ser tido como algo que violaria se o Brasil por exemplo e concluo imaginemos que nós aprovemos o nosso código penal e eu vou pedir uma cooperação com colheita de um determinado elemento digital num país que eu possa pedir que documente a cadeia de custódia daquela própria estamos acompanhando hoje todo o problema que há em relação a cadeia de custódia dos dados extraídos do Draws do MyWebDay e tudo que o Supremo vem decidindo agora talvez seja uma diligência que possa tomar um pouquinho de tempo no início mas que evite depois grandes problemas futuros em termos de qualidade abstemica embora e aí é o seu tema é um outro tema provavelmente você vai tentar colher no exterior diretamente no exercício de jurisdição extraterritorial sem passar por cooperação se você tiver acesso a servidores que estão em outro país eles vão ter uma fascinante e aí fica para a Ana Mara discutir uma próxima vez eu agradeço peço desculpas passei uns dois minutos no meu tempo eu vou levar isso aqui para poder usar em casa eu gostei muito poder chegar e fazer assim olha por favor conclua obrigada eu recomendo você também é acho melhor muito obrigada foi também uma excelente fala eu acho que a gente primeiro essa sessão de primeiras falas né com em ótima nota assim acho que foram todas se complementaram muito bem e é ótimo quando isso acontece e vamos ter agora uma breve sessão rodada de perguntas acho que uns 10, 15 minutinhos temos aqui disponível então vou começar a coletar perguntas quem quiser fazer uma pergunta pode vir aqui fazer uma pergunta bom dia a todos bom dia a todos meu meu João e a minha pergunta é nesse sentido da questão de tratar o instituto da busca e da apreensão como institutos autônomos né e a gente consegue ver que a prova digital vai ser aprendida por um computador celular como que a gente vai especificar o que a pessoa vai aprender ou não se a fonte ali da prova vai ser o computador por exemplo que vai vir trazer todos os dados inteiros que a pessoa vai ter ou celular ou coisa do tipo essa é a pergunta é geral? é geral posso só começar depois eu acho que só desculpa alguém mais alguém mais a gente só não acho licença uma pergunta especialmente provocada pela sua fala mas que acho que pode ser estendida que receber as perspectivas do ponto de vista político dessa discussão legislativa daqui pra frente a gente iniciou uma nova legislatura esse ano a composição do congresso não mudou muito do ponto de vista de forças políticas e tal mas a agenda do congresso está bastante ocupada pela agenda econômica mas alguns temas eles escapam pelas frestas por exemplo o tema da regulação de plataformas que a gente discutiu com o internet eu imagino que projetos completos como o da LGTB penal ou da reforma do código do processo penal também fiquem pairando queria saber se vocês tem alguma resposta para compartilhar conosco para quem quer acompanhar ainda mais o debate possivelmente participar gente então se mais ninguém quiser fazer uma pergunta vamos fazer uma rodada aqui e peço que vocês mantenham dentro de cinco minutinhos para cada um já fazendo as considerações funcionais para a gente encerrar no tempo de todo mundo almoçar com calma não sei como vocês preferem começar porque tem a ver com uma fala do professor Gustavo e a primeira pergunta então é sobre essa questão que o professor Gustavo lhe montou muito bem de primeiro aprender e depois buscar o que está procurando eu acho que existem formas de se evitar isso na investigação muitas você por exemplo se você procurou um e-mail antes você faz uma busca remota sobre o que dos dados já armazenados no e-mail de novo por isso é importante ter acesso rápido é claro que isso é de conteúdo nesse sentido do juiz ou de metadados que você procure saber por exemplo se você vai ver os contatos da pessoa no celular primeiro procure saber que grupos ela participa dos metadados que podem ser fornecidos se você está falando de uma organização criminosa então eu acho que é possível fazer antes eu acho que a busca como uma medida invasiva ela tem o seu momento ela não pode ela não pode ser antecipada eu acho uma hora que não é muito boa e aqui eu queria aproveitar e fazer uma provocação no sentido do sistema acusatório eu só me dei conta do quão prejudicial é a prática brasileira da polícia falar direto com o juiz quando eu tenho a Secretaria de Cooperação Internacional porque nenhum país faz isso eu juro pra vocês nem da América Latina não passam por cima do Ministério Público de jeito nenhum porque eles e a Europa entende que isso quebra a independência do juiz que gera juízes investigativos independência não imparcialidade que gera juízes investigativos que são juízes de garantias agora melhor isso só que se o juiz de garantia vem consertar isso precisa ser consertado essa questão do sistema acusatório porque eu vou falar pra vocês de 20 anos de experiência eu não estou aqui falando da polícia que eu me dou muito bem com a polícia muito bem tenho excelentes amigos dentro da polícia mas o que acontece é o seguinte você está trabalhando e ocorre uma prisão que você se manifesta que talvez o juiz já tenha dado ocorre essa prisão e você tem 5 dias pra fazer uma denúncia com as provas que existem no seu colo e aquele caso já foi pra imprensa e a imprensa já está no seu pé perguntando o que você vai fazer com aquilo então se você diz eu quero mais diligências o que que vamos dizer? não, você tem que ter personalidade pra isso existe a sua independência pra você pensar no que você acha que é correto mas vocês concordam que já inverteu a lógica das coisas? a lógica das coisas foi completamente invertida você já fez uma busca você já aprendeu já colocou na imprensa e você tem que denunciar em 5 dias quando você queria fazer mais diligências então é muito importante eu fiz uma pergunta com um delegado amigo meu e disse assim no meio dessa discussão que a gente discute bem essa questão e ele é meu amigo há 20 anos pra quem vocês fazem eu só perfez uma primeira pergunta pra quem vocês fazem o relatório policial? ele disse pro juiz quem que tem que analisar a prova? quem tem que ver o inquérito? não é o juiz somos nós se a gente entender que isso não tem prova suficiente e arquivar o que que vai acontecer o juiz vai mandar pra 28? e aí vão me obrigar a denunciar? então é muito importante e tem a ver com as garantias da imparcialidade tem a ver com formar juízes investigativos é muito importante que na verdade passe a se interpretar o nosso código da maneira correta porque na verdade o nosso código você concorda? porque o nosso código não diz o que o delegado pode entrar na sala do juiz e despachar direto pro juiz com os códigos não diz isso diz sempre ouvido o ministério público não é? que podem medidas podem ser decretadas de ofício mas não quer dizer então isso gera um problema muito grande na parte internacional também era só uma provocação que eu gostaria de fazer e que nos outros sistemas não é exatamente assim que ocorre já que falou acusação não fala defesa veja a questão da busca e apreensão em particular que é um tema caro veja nós temos que sempre pensar em medidas investigativas para que você tenha o fato certo e determinado você não vai numa devassa nós não estamos nas ordenações do reino que você faz uma devassa geral uma devassa específica não é uma arrastão ou qualquer nome que se dê você vai investigar fato certo e determinado e buscar provas quer dizer apreender e buscar provas para aquele fato e não para qualquer outro então este já é um limite para que nós tenhamos de não uma devassa geral e indeterminada mas você tem que ter é como uma restrição a um direito individual eu não treino todo mundo e depois vou ver quem é culpado ou não eu não apreendo tudo e depois vou ver o que serve ou não serve então eu tenho o fato certo e determinado e tenho que ter um conteúdo para aquele fato investigado então é possível assim e não há a menor dúvida que precisa ser alterado e eu tenho convicção disso cada dia mais porque em outros ordenamentos também assim são por exemplo a legislação portuguesa ela tem a apreensão tem a eventual conservação e tem a apreensão e as suas características próprias então assim é possível fazer e é preciso e mais do que isso em considerações finais o que esperar do legislador eu acho efetivamente que nós precisaríamos até em face da adesão na convenção de Budapeste precisaríamos fazer uma lei específica para para a investigação e a busca das provas digitais não vai dar tempo de esperar um código de processo penal um código de processo penal ele envolve outras questões importantes questões que nós estamos vendo que o tempo da lei já não é o tempo do fato só que ainda mais esperarmos um código enquanto isso nós estamos na absoluta ilegalidade e casuística nós estamos discutindo casuística há fatos que nós damos por bom ou não e estamos na mão do judiciário nós efetivamente criticamos o ativismo do judiciário em muitos casos mas nas provas digitais nós estamos absolutamente na mão do casuístico é a aplicação de uma sistemática para um lado ou para o outro a adesão da convenção de Budapeste também tem uma dupla tipicidade poderia-se dizer uma tipicidade dos tipos penais e dos meios de investigação e dos meios de investigação para cada um dos crimes de menor gravidade de média gravidade e de alta gravidade então assim não é ideal leis específicas é muito melhor uma reserva de código isso ninguém falaria ao contrário mas esperarmos um código apostarmos no nosso parlamento até a elaboração de um código de processo penal não sei se nós temos este tempo preferível talvez fazer uma lei de adequação na convenção de Budapeste com os meios de investigação e mais com os meios de conservação de obtenção de prova porque daqui a pouco tudo vai ser não há fronteiras não há fronteiras e os nossos conceitos Ana Mara me corrija se eu estiver errada mas os nossos conceitos de soberania e de fronteiras com os crimes digitais que é a grande maioria eles precisam ser reinterpretados ou ter uma nova análise então em considerações finais agradecendo muitíssimo o convite a oportunidade de estar aqui a oportunidade de estar nessa mesa é vamos fazer uma lei específica para os meios de obtenção de prova é urgente é necessário é assim passou da hora a adesão à convenção de Budapeste traz esta necessidade até porque provocando a Ana Mara o Ministério Público está fazendo isto ele está encontrando meios e nós vamos e pode o acusado pode ficar numa situação vulnerável é importante fazer uma nova lei por exemplo a semelhança do que há em Portugal há uma lei de cibercrime se ela é boa não é boa não sei é boa para eles talvez não seja boa para nós o que está lá mas uma lei que regularmente os meios de obtenção de prova de obtenção de produção de valoração e de admissibilidade é urgente e não me parece que possamos esperar com o código de processo penal muito obrigada rapidamente com relação a busca e apreensão eu acho que é um outro enfoque que a gente precisa tentar na linha do que foi dito claro separar a busca da apreensão como a Cleonice disse mas para o nosso desenho para as provas analógicas a busca é uma medida mais do começo da investigação eu não tenho nem rol de delitos não tenho rol de delitos que cabe a busca e apreensão a busca e apreensão digital é muito mais invasiva por exemplo que uma interceptação telefônica então talvez até por isso como a Ana Mara disse é mais importante que a busca seja realizada ao final só quando outros meios menos gravosos porque entre uma busca na casa de alguém e uma interceptação telefônica a interceptação telefônica é mais gravosa do que a busca domiciliar mas entre uma interceptação telefônica ou telemática que você só vai pegar o que está sendo comunicado e uma apreensão de todos os dispositivos com tudo que tem dentro essa apreensão é mais é invasiva então por isso que eu insisto na necessidade de que o projeto de lei discipline regras de proporcionalidade inclusive de quais medidas sobre quais meios concordo com a Ana Mara com relação ao que ela disse sobre o inquérito e aqui não é uma questão de captes de minúcio se fosse assim eu também sofreria aqui com a minha síndrome de vira-lata porque eu não mando nada eu sou advogado só peço e o juiz diz me indefiro sem razão a defesa etc etc então quando eu disse bom mas a polícia nesse caso ela vai investigar e vai passar para o Ministério Público isso não é uma subordinação não é dizer ah você vale menos que o Ministério Público é a leitura do código Ana Mara já é nessa hoje você me posiciona porque veja hoje o 282 numa regra para as cautelares mas que me parece que vale para tudo diz que o juiz não tem iniciativa ex ofício na fase de investigação ou depois da fase de investigação e o código é muito claro em dizer que a autoridade policial representa ao juiz o Ministério Público requer representar é simplesmente dar a notícia de algo a alguém fazer presente ao juiz informações sobre uma etapa da investigação a mim se a autoridade policial representar e o juiz deferir sem que o Ministério Público concorde ou encampe aquela representação o juiz está agindo ex ofício e isso é vedado pelo sistema a autoridade policial não tem capacidade postulatória nem na fase da investigação na minha interpretação até porque se o que ela faz se destina ao Ministério Público ela representa o Ministério Público isso concorda e fala agora o oposto como advogado é muito melhor a operação né Marino que desencadeia a operação prende todo mundo busca apreensão e o Ministério Público tem cinco dias para oferecer a denúncia você fala vai vir uma denúncia ruim porque não vai ter tempo de apreciar tudo o que foi apreendido virar uma denúncia boa pra defesa ruim eu estou pensando para o Ministério Público pra defesa talvez é boa vai ser ruim de conquistar então é preciso repensar essas questões nesse cenário e concluir agradecendo mais uma vez concordo com a observação da professora Cleonice sobre a necessidade de que nós tenhamos uma lei específica para isso vejam que o projeto a gente projeta o código de processo penal de 2009 o de processo civil era bem posterior o código de processo civil entrou em vigor em 2015 o processo civil teve o código de 73 que equivaleria ao código de processo penal de 69 que nós não tivemos nosso código de 41 equivale ao código de processo civil de 1939 em termos de mentalidade da época então é efetivamente muito difícil aprovar um código de processo penal e se nós essa estratégia de ficar tudo de novo colocando no anteprojeto de código de processo penal colocando no anteprojeto de código de processo penal parece uma estratégia para as coisas não funcionarem como lembrou a Cleonice legalidade legalidade estrita na disciplina do exercício de poder não é um atributo exclusivo do direito penal também o processo penal deve funcionar com legalidade estrita ainda mais em meios de obtenção de prova que implicam restrições de direitos fundamentais muito obrigado eu vou rapidinho só responder a pergunta como que é essa eu não tenho assim eu não conheço acho que ainda não tem essa perspectiva Francisco ainda nessa legislatura não se voltou o olhar para o que já aconteceu para o GT ou para algumas coisas o GT acabou meio que morreu tem discussões que não foram feitas então assim eu concordo com a Cleonice e com o Badaró que a gente tem uma possibilidade de trabalhar essa questão das provas digitais e fazer algo independente porque hoje eu acho que o código de processo penal ninguém vai colocar a mão nisso até algumas coisas acontecerem no congresso e acho que estamos bem longe disso acontecer então eu concordo com a Cleonice e o Badaró e vamos fazer na internet leve esse projeto e vamos conclamar aqui a Cleonice e o Badaró para liderarem nosso grupo aí e colocar isso você é secretário liderar eu não quero liderar nada eu sou secretário ele vai ser o secretário vice-presidente já foi bom ele ser o secretário já está ótimo não estou brincando mas assim acho que é um momento importante para a gente pensar nisso e acho que nós temos bons interlocutores no congresso para colocar isso para frente tem alguns congressistas deputados trabalhando diretamente com esse tema e muito atentos e com a escuta aberta como a Ana Mara colocou então acho que dá para a gente ter esse caminho e eu estou à disposição também quero participar gosto muito do tema estou estudando mais agora essas questões e quero aprender muito essas questões para frente então posso estar com vocês também acho que a gente precisa se mexer colocar isso daí para rodar a gente que põe a mão na massa e agradecer mais uma vez o Internet Lab a Marta por estar aqui foi muito muito bom muito obrigada gente muitíssimo obrigada pela participação eu posso só fazer um elogio porque eu acho que é importante a gente dizer isso eu queria fazer um elogio que o Internet Lab não é à toa não não é para rasgar a seda não porque eu não sou muito disso mas porque eu acho que é muito difícil ser civil society no Brasil porque não existe tanto incentivo você vai para os Estados Unidos tem várias organizações não governamentais fazendo projetos etc com dinheiro dado pela União Europeia pelos Estados Unidos por um monte de coisa eu na secretaria já fiz projetos uma única vez com a civil society brasileira na ambiental com o Instituto Guarapé de resto são só organizações não governamentais estrangeiras então assim eu acho que existe um ranço no Brasil muito grande de achar que as organizações não governamentais brasileiras não governamentais ou que não existe responsabilidade social não existe vontade de fazer coisas de provocar mudanças porque só o público pode fazer isso só o setor público então era isso que eu queria dizer provocar se eu elogiar parabéns para vocês eu acho que vocês tem que ficar provocando mesmo vocês merecem incentivos e eu exorto também não só parcerias público privadas não apenas com o serviço society como com os serviços sociais e também com o setor privado que eu acho que tem principalmente nessa parte cibernética tem muito espaço para o setor privado que o público não alcança quando a gente fala de software de desenvolvimento está tudo no setor privado e essas licenças custam milhões e por que o público tem que ficar adquirindo isso se existe um conhecimento do privado que está afim de fazer então é só a gente regulamentar é só a gente falar de legalidade quando pode essa parceria ocorrer então acho que também é nosso papel provocar isso porque existe um ranço no Brasil que o setor público não pode falar para o privado não diretamente desde que esteja regulamentado eu não vejo problema nenhum muito obrigada Ana Mara acho que eu agradeço pela diretoria aqui é muito importante muito bom ouvir você e ouvir todos os palestrantes acho que é justamente a intenção do congresso promover esses debates promover esses encontros e fomentar a discussão acho que queria agradecer muitíssimo a participação de vocês agradecer muitíssimo a quem esteve presente no congresso veio gente de Belo Horizonte do Rio de Janeiro é muito legal ter essa presença de outras partes do Brasil não só São Paulo a gente entende que esse ano foi só presencial então a gente imaginou que fosse ficar um pouco mais restrito aqui mas foi muito legal ver que outras pessoas também participaram e eu queria agradecer também a equipe do Internet Lab que colaborou com esse projeto que colaborou durante essa semana para que tudo isso acontecesse então eu vou citar aqui alguns nomes que são de pessoas que fazem parte dessa equipe Ana Marta Catarina Vilela Clarice Tavares Esther Borges Fernanda Martins Iná Joste Paulo Pereira Vitor Pavarin Vitor Villanova queria agradecer especialmente ao João Vitor Araújo que fez toda a cobertura de mídias e redes sociais do Internet Lab incansavelmente que foi uma excelente cobertura queria agradecer também especialmente ao Luiz Fernando Sabino que fez todo o auxílio com a parte operacional de trazer os livros para cá ajudar a distribuir os livros para as pessoas agradecer a Heloísa que também foi a diretora que ficou responsável pela realização do congresso ao Pichico que é desde as origens o idealizador desse projeto e o Marcelo que estava aqui fazendo a gravação também então lembrando de também mencioná-lo acho que é isso já e a Marta Sade na urgência muita gente eu já fiquei perdida a professora Marta Sade que também desde o começo está tendo parceira na realização do congresso agradecer novamente ao Jus Brasil que deu apoio financeiro para a realização do congresso desse ano lembrá-los que ainda temos uma mostra de filmes que está acontecendo na plataforma Belas Artes Alacate os filmes estão disponíveis gratuitamente até sábado e é isso acho que isso é fácil Obrigado.